Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Barros, sejam muito bem-vindos ao meu canal Galera, eu vou trazer aqui essa notícia básica e mais uma informação do que notícia Porque nós não temos nenhum relato oficial, nenhuma nota oficial da Rockstar por parte desse patch Que foi dado hoje, nós tivemos que atualizar o jogo Patch 1.29, Red Dead Redemption 2 Esse site é um site gringo, foi só uma gringa que eu achei alguma coisa Então para trazer para vocês algumas informações Atualização 1.29 chegou para Red Dead Redemption 2 E aqui está a lista completa de alterações Não é bem assim, mas tudo bem A Rockstar, surpreendentemente, lançou uma nova atualização para Red Dead Redemption 2 Hoje, 11 de agosto de 2021 Esse é um patch não anunciado, embora a atualização deve ser lançada para todas as plataformas Foi lançado para todas as plataformas Até o meu conhecimento aqui, perguntei para a galera PC, Xbox e PS foram atualizados Esses patches não anunciados, nós não temos uma boa experiência Para quem joga há mais tempo aí Teve aí o patch passado, um dos patch passados que destruiu o jogo para a América do Sul Aqui nós não conseguimos jogar o jogo Então isso é preocupante, por isso que eu também estou querendo trazer para vocês aqui Eu já baixei, já estou jogando, inclusive eu estou com o meu jogo aberto aqui agora Enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou aqui com o meu jogo aberto Está normal, então vamos esperar para ver Espero que não tenha nenhum problema, sejam realmente correções e melhorias Tem relatos aí de pessoas do PS5 Vou até abaixar aqui O tamanho do patch para PC é 265 megabytes Para PS4 é 315 megabytes Para Xbox One, surpreendentemente, 2.9 gigas, tá? Gigabytes Não sei por que do Xbox ainda ser tão grande Talvez tenha alguma coisa gráfica Ou alguma correção aí muito importante, né? E aqui ele fala um pouquinho da atualização Que não é aqui o nosso foco, né? E o que foi trago aí, o que foi... O que trouxe aí a atualização Tanto do novo modo de sobrevivência às armas Quanto as novas missões do Guido Martelli aí, e etc Então na página do Twitch Red Dead Online News Muitos gamers, muitos proprietários aí de PS5 Relataram que aquele carregamento infinito, entre aspas, né? Quando travava o carregamento em 50% e não carregava mais Foi corrigido, tá? A galera do PS5 disse que após esse patch aí foi corrigido E foi isso, galera, não tem mais nenhuma informação Vou abaixar aqui, tá? Último histórico, tal, de atualização E é isso, tá, galera? Não tem nada oficial Só quis trazer aí pra realmente mostrar pra vocês Que tem esse patch Baixem, instalem, né? Provem E aí coloquem no comentários aí se mudou alguma coisa Principalmente você que... Da nova geração que tava com problema desse carregamento aí Acredito que teve algumas outras melhorias Assim que sair a nota oficial da Rockstar eu trago pra vocês Beleza? Fiquem com Deus Bom jogar a todos E até o próximo vídeo, galera Fui, valeu